É o início do ano lentido e da tradicional excursão para o pomar do legado. Uhul! O mais rápido, bem aqui. Com esse tempo? Não, eu não acho. Alunos, eu espero não ser preciso lembrar a vocês de se comportarem direito, já que vamos entrar no pomar do legado. Oh, mas que encantador. Nossa, que fantástico. Hoje, então, vocês vão poder ler os anuários de incontáveis gerações de estudantes que vieram antes. Eu já ouvi isso. Cada árvore carrega as histórias do anuário de uma classe diferente. Tá bom. Isso é bem legal. Os alunos passaram a manhã lendo sobre as aventuras do ensino médio dos seus antepassados. Histórias da juventude, de futuros reis e rainhas, heróis e vilões que começaram em Ever After High. Assim como essa turma. Exceto que eles não escolheram os seus próprios felizes para sempre. Meninos, não corram e não usem o anuário como uma bola de basquete. Até mesmo os que vieram do País das Maravilhas estavam encantados pelos anuários das Eras Pesadas. Atenção, alunos! Espero que tenham tido uma excursão cheia de histórias. Foi muito divertido! Alunos, no final do ano escolar, vocês plantarão uma nova semente neste pomar. Uma semente que vai se transformar na mais nova árvore de histórias. Representando as histórias e aventuras da sua turma. Nossa, que legal! Quem será o voluntário para ser o editor do anuário especial dessa classe? Nós! Nós somos! E assim, Apple e Raven estavam determinadas a registrar os melhores momentos. E os piores também. Para coletar as histórias do seu ano e compartilhá-las com as futuras gerações. O outono chegou em Ever After High junto com o dia da grande venda de bolos da classe de culinária. Doces e guloseimas! Aproximem-se! Tudo por uma boa causa! Estamos ficando sem casas de gengibre. Mas não ficando sem clientes. Não é perfeito. Eu podia assistir aula de culinária o dia inteiro. É tão limpa. Tão eficiente. Uma fotografia perfeita. Nós vamos precisar de mais... Perfeitamente imperfeito. Isso sim é legal. Mas isso é para o anuário. As pessoas vão lembrar da gente desse jeito. É! Não é interessante? A venda de bolos precisam de casas de gengibre para agora. Mas a gente só tem uma pronta. Eu tenho uma ideia. Um feitiço de duplicação. Podemos ajudar sem usar o feitiço da Raven. Não é nada pessoal, mas é que nem sempre... É seguro. Ah, confia em mim. Ah, confia em mim. Não podemos ter bagunça na cozinha Se vocês querem ficar aqui, precisam ajudar Casas de gengibre! Casas de gengibre! Foi a mais bem-sucedida arrecadação de fundos de todas Mas apenas o começo das discussões da Raven e da Apple sobre o anuário A mais bela no gelo É inverno em Ever After High E os alunos estão passando o dia curtindo a neve e o gelo Dançar no gelo é um jeito da Ashley celebrar a beleza dessa estação Mal sabia ela que esta inocente apresentação estava prestes a se tornar perigosa Desculpa, coelhinha das neves Que tal isso, duquesa? Nem chega aos meus pés Este agora é um momento muito perfeito, ideal para ser registrado no anuário de Ever After Eu admito que é muito, muito chato Eu preciso de um desafio Eu não sei não, Holly E se eu não for bem? Eu sou nova nisso É só ir em frente, Poppy E lembre-se Se você se render ao medo, então o medo vence Então... Eu escolho meu destino E eu não tenho medo Ah, se liga, Poppy ou Hair Qualquer coisa que você fizer, eu posso fazer melhor Ah, não Poppy Ok, Poppy Essa aqui você ganhou Se você render ao medo, então o medo vence Bem, eu escolho não ter medo Cuidado, Ashlyn Poppy, você mandou muito bem Acho que foi sorte de principiante Acho que todas nós tivemos nossa cota de boa sorte hoje Este sim é um momento perfeito para o anuário Concordo completamente com você É o primeiro dia da primavera em Ever After High E o amor está no ar E também o pólen É melhor eu pegar a minha bombinha Quem pensaria que uma pequena alergia ao pólen pudesse causar tantos problemas? Ué, a Cupido deve ter perdido este incrível arco e flechas É melhor eu devolver Oi Alvos Ela não vai se importar se eu tentar um tiro, né? Bem no alvo Ah, fala sério Agora eu acerto O que o Hunter não sabia é que as flechas da Cupido estão em busca de corações O amor é uma coisa engraçada Nunca se sabe onde ele vai acertar Obrigada por me ajudarem com o anuário no tempo livre, pessoal Ótimo trabalho Espero que estejam tão animados quanto eu Abaixa! Nossa, esse lugar está louco de amor Está parecendo uma praga de Cupidos malucos Ah, muito melhor Acho que o Hunter está com uma coisinha sua, Cupido De nada Hunter Você não pode usar as suas flechas do amor para fazer todos voltarem ao normal? Você não tem como parar o amor É uma força da natureza Mas... Eu tenho uma ideia Escutem todos Vocês estão infectados com a febre do amor Sorte é nossa que tem muitos tipos de amor Essas rosas de verdade devem ajudar As rosas de verdade são maravilhosas flores que apenas os querubins como a Cupido podem plantar Elas mudam de cor de acordo com o tipo de amor que o destinatário realmente sente Amarelo significa amizade Vermelho significa romance Cor de rosa destinados a ficar juntos para todos sempre Como a mamãe e o papai estão ocupados É a minha primeira vez de narrar tudo sozinha Dá pra narrar em silêncio, Brooke? Desculpe, Kit Lá vai a Bunny Ela vai se encontrar com o Alistair como um favor pra Apple Pra conseguir a lista de quem está no clube de xadrez pro anuário É também o dia do primeiro beijo da Bunny Só que isso nunca vai acontecer Esses dois são grandes amigos há tempo demais Vamos ver o que acontece Aham, cheque Oi, e aí Bunny Oi Alistair Desculpa, eu achei que era aqui o clube de xadrez Eu sou do clube de xadrez Estamos com poucos membros Quer participar? Agora é sua vez Desculpa, eu acho que eu vi um rato Kit, não estrague o momento Na verdade, vamos levar esta história algumas páginas atrás Ei, você não pode fazer isso Eu acabei de fazer A Bunny chega no gazebo Aham, cheque Oi, e aí Bunny Oi Alistair Desculpa, eu achei que era aqui o clube de xadrez Eu sou do clube de xadrez Estamos com poucos membros Quer participar? Agora é sua vez Viu? Eles não vão se beijar nem se você der uma mãozinha Alguma ideia De repente, começou uma chuva muito forte Especialmente molhada Aham 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 Desculpe Aham É melhor eu ir Antes que eu pegue um resfriado Mas... Aham Vamos tentar este capítulo mais uma vez do começo A Bunny chega no gazebo Aham Cheque Oi, e aí Bunny Oi Alistair Desculpa É que eu achei que aqui era o clube de xadrez Eu sou do clube de xadrez Quer participar? Aham É sua vez Já que mate Você ganhou Tá afim de jogar de novo? Já vi beijos melhores num envelope Quando deixamos a história se desenrolar naturalmente Ela acaba saindo perfeita Ei, eu falo assim Raven Apple Raven Apple Apple e Raven tinham um problema Como co-editoras, as meninas teriam que concordar com uma visão para o anuário E ultimamente elas não estão concordando nem mesmo em discordar Apple Raven Por que vocês duas não descobrem como ser amigas? Tem que ter um jeito E tem um jeito No País das Maravilhas nós faríamos um duelo Um duelo de croquê Uh Quem ganhar o duelo vira editor-chefe do anuário O outro deve desistir do poder Eu topo Se você quiser Eu quero Marteladas ao amanhecer Apple Raven conhecem as regras Avançam na medida em que acertam Mad, você é ajudante da Raven Bunny, você fica com a Apple A bola deve passar pelo arco para marcar ponto Agora virem, andem dez passos e balancem os seus martelos Boa jogada, daria uma foto perfeita Pena que você não quer algo assim no anuário Apple Apple Se me perguntar, isso é mais memorável Detenção Isso é para mostrar o que nós temos de bom Como essa foto das nossas fiéis ajudantes Tá mais para ajudantes dorminhocas Bom, a vencedora vai decidir Tá? Vamos acabar com isso Um empate Apresentando as co-editoras do anuário Apple e Raven Aê! É isso aí Eu tô indo pra minha cama Até mais Eu sabia que iam resolver as coisas Com vocês o comando vai ser o melhor anuário de todos Eu topo Se você topar Então vamos Talvez as meninas ainda não concordem em tudo Mas pelo menos elas estão na mesma página A aula de donzelas em perigo está acontecendo Sendo assim, donzelas Quando vocês forem salvas pelo príncipe de vocês Deverão estar lindas Ah, tá Eu vou ficar preocupada com o meu cabelo Quando eu tô prestes a virar comida de dragão Bom, sim Este rugido podia ter sido um dragão respirando no pescoço de vocês Se não estiverem prestando atenção Então parecer linda e inofensível A nossa primeira linha de defesa Regra 23 Uma donzela guarda um elemento surpresa em todos os momentos Uh, muito bem, Darling Ah, mas como de costume O nosso herói convidado de hoje Será o irmão mais velho da Darling Derry Charming Ai, ele é lindo Ah, Derry Darling, você poderia ir buscar seu irmão? Claro que sim O que ela está fazendo? Devia estar procurando o herói desta história Pode ser Que ela já tenha encontrado Oh, salve-me Oh, sei lá o quê É sério Isso vai mesmo cair na prova? Ah, um dragão das altas montanhas está vindo na nossa direção Temos um alerta de dragão de nível 5 Ah, o nosso herói está chegando Derry? Oh, Zels Que encantador Você certamente faz jus ao seu nome Derry Ei, tô tudo com o meu cabelo O que eu fiz dessa vez? Ei, Darling Isso parece estar acontecendo cada vez mais E eu nem sei por quê Fique feliz por ser uma donzela, maninha Viu que nós, heróis, temos que aturar? Tadinho de você Turma dispensada E aí, Rosabella, tudo bem? Rosabella Beauty Filha da Bela e da Fera É uma menina muito especial Ela ama especialmente os animais Grandes e pequenos Fofos e... Bom, não tão fofos Rosabella Como pode beijar um tamanduá? Eles são tão... Todos os animais são lindos pra mim, Darling Ai, mas que raiva O professor Rumpelstilskin me deu um castigo E agora eu vou ter que fiar palha de ouro a tarde inteira Como uma espécie de... De... Burro de carga? Isso! Como uma espécie de burro de carga Isso é tão injusto É só um animal de... Carga Pesque! Vocês viram o meu esquilo Pesque? Ele normalmente me encontra depois da aula Ele nunca sumiu desse jeito Olha, tenha calma Nós vamos te ajudar Pessoal, temos uma emergência Uma linda criatura desapareceu A minha lagartixa tá sumida também Ok, vamos nos organizar Façam grupos de busca Nos encontramos aqui no mastro Em 20 minutos Ah, corre, vai lá Algum de vocês deram sorte? Tentei falar com meus amigos animais Pra encontrar os animais desaparecidos Mas eles sumiram também Temos que usar nossas cabeças Ou... Os nossos narizes Sigam-me Isso não é o que parece Tá bom, isso é o que parece Mas o Rumble's Tioskin quer 20 fardos de palha Afiados em ouro Como eu ia conseguir fazer sozinha? Passou dos limites, Fae Bell As criaturas não são seus servos Ah, eu estava tão preocupado Você deve estar pensando que eu sou uma fada má, né? Eu vejo algo de bom em você Pois eu vejo detenção em dobro O seu castigo é limpar os estábulos dos unicórnios por um mês Ai, maldição Nós vamos torcer muito pela escola Quem tá animado neste Encantáculo? As roupas de torcida de vocês são as melhores de todas Cida, hoje temos que nos concentrar nos verdadeiros melhores de todos Tira algumas fotos do último capítulo pro nosso anuário O Encantáculo é o evento esportivo que fecha o ano escolar Aqui temos a corrida na pista E depois de treinar muito durante o ano todo, o Serieswood leva o campeonato Hunter Huntsman é um dos favoritos no arco e flecha Não dá pra ganhar dele É o melhor dos melhores E o último evento de competição Croquê Radical Eu tô tão feliz que decidimos que o anuário deve mostrar os mais perfeitos E imperfeitos momentos do ano Alunos, é hora de cultivar o nosso anuário de Ever After Então, quem quiser testemunhar o plantio da semente deste ano Deve subir logo para o pomar do regato E concluímos com a cerimônia do plantio da semente Que é tradicionalmente plantada ao meio-dia A semente, por favor Apple, Raven Há algum problema? Não, sem problemas Onde está a semente? Eu achei que tava com você Ai, não, esquecemos na arquibancada Eu tenho uma ideia Pode deixar Não me digam o que vocês perderam Ela vai ser plantada em segundos Perfeito Eu adorei Foi um grande ano Belo trabalho, comissão do anuário Nós esperamos que as futuras turmas gostem de ler este anuário Tanto quanto nós gostamos de criá-lo Aproximem-se, jovens Este anuário é de uma classe muito especial Que inclui a famosa Apple White e Raven Queen Vamos chegar na festa a qualquer momento Eu achei que essa viagem seria uma boa distração pra você Tomara que eu esteja certa Quer saber? Eu vou parar de me preocupar com o Dexter Acho que vai acontecer o que tiver que acontecer Enquanto isso, eu vou me divertir O que foi isso? Isso não é divertido, não mesmo Talvez sejamos três ursos Isso não parece com nenhum urso que eu conheço Olhe! Meu floresta encantada Estamos quase lá Ei, seu monstro grande em mal Está na hora de dizer tchau Oh, não! Não, 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 não Nossa, mas o que foi que aconteceu? Acho que a gente tropeçou em alguma coisa Minha cabana! Olhem, lá estão elas Apple, Raven, Hunter O que vocês estão fazendo aqui? A Cerise disse pra Cedar que alguém tinha visto vocês na Floresta Negra Ah, isso foi meio que... Minha culpa Mandei vocês por caminho errado Mas como pode fazer uma coisa dessas? Não pode culpar uma garota por seguir o seu destino E estragar a diversão dos outros é o meu Mas aí eu vi como lidaram com tudo Como vocês foram legais com aquele nojento do Bigel Ogle Ei, eu tenho sentimentos, sabia? E se eu atrasei vocês? Bom, acho que eu devia... devia pedir... Desculpas? É, isso aí Eu lamento que tenham perdido a sua festa Mas não perderam Eu sou a rainha das fadas Você não consegue encontrar a festa na floresta Ela encontra você E vocês podem entrar como meus convidados especiais Ei, Bel, vem aqui com a gente Toda essa gentileza vai acabar destruindo a minha reputação Ah, bom Eu posso voltar a ser má de novo amanhã É, mas sim Eles dizem que tudo estava esperando por você Eles dizem que tudo estava set em stone Mas agora você está se torcendo como um outro endismo Às vezes você tem que encontrar o seu perigo É, é uma coisa aberta Uma rua em reversa Uma nova hook Forget that